Essa eu tentei pra vocês ouvir, né? Então vai tomear comigo Me odeia Me odeia Mas o fim Vai tomear Me odeia Me odeia Mas o fim E o meu vencerás tecido Essa desfaração do livro Já nesse paredão sofrido Já nesse paredão sofrido Pesquitos Tem mais sucesso dentro do livro Pesquitos 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 Um desapego da vez no chão Vindo com a voz, só me jogou o queijo E é que eu deixo de recuas Sem me enxergar O seu dinheiro de ser prazer A oceano pra mim Dona com voz pra me arrestar Um desapego da vez pra me amar Um beijo da vez pra me importar A minha mente acha que só pega o céu E eu não tô no rio da ruim Um marido por amor vai entrar E se for nada, sai do tempo pra dizer Eu quero ouvir a voz Você vai esclarecer Você vai esclarecer Em meu coração Você vai esclarecer Você vai esclarecer Você vai esclarecer Eu vou esclarecer Você vai esclarecer